Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Galera, hoje neste vídeo especial aqui, cara, eu trago para vocês todos os diálogos da Milena com todos os personagens do Mortal Kombat 11 Sim, eu sei que muitos de vocês estão curiosos por dever isso daí Então, vocês vão conferir agora todos os diálogos gravados em português do Brasil E tem alguns bastante interessantes que eu tenho certeza que vocês vão comentar aqui embaixo depois Mas antes de continuar, vocês já sabem aí, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal E ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês estão recebendo nossos vídeos Acesse nosso site camiola.net, a nossa plataforma host de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, beleza? Está tudo aqui embaixo no comentário fixado Então, sem mais delongas, cara, confiram aí todos os diálogos da nossa querida Milena Uma mão invisível deve guiar a exoterra E assim você influenciaria meu reinado Como sempre tem sido, princesa Achei que eu fosse a sua obra-prima Eu sinto que não é uma visita amigável Você não me substituirá, Shang Tsung Com vocês, Sindel A família enfim está reunida Minha irmã ainda precisa ser eliminada Cabe a vocês a missão, Milena A Jade continua a solta Ela me deve e vai pagar pelo que fez Eu resolverei isso Filha, então você voltou Para reivindicar o lugar tomado pela Scarlet Primeiro terá que provar o seu valor Você não ensinou a mim magia de sangue Magia é o dom da Scarlet, o seu é outro Não tem como saber Você não me deu a chance Como você se tornou, Khan? Fui sucessora legítima do meu pai Mas fraca demais para manter o trono Eu nunca matei um clone Nem eu um construto Que densa a melhor Somos parecidas, Frost Ambas desprezadas e subestimadas Juntas, surpreenderemos todo mundo Kronika me ofereceu um corpo como se Não seja tola Aceite-me Mostre se vale a pena Você ainda aterroriza os Matoka Então minha visita foi marcante Você derramou tanto sangue como pôde Sua tribo sente falta de alguma coisa Você sabe o que roubou E você nunca conseguirá recuperar O nobre guerreiro Maturkano Elogio ou zombaria, Milena? Um epitáfio, Nightwolf Não engana ninguém Você é um monstro Você me despreza por ser metade Tarkatânia? Por ser uma assassina sanguinária, Milena Olha Por onde você se escondeu, belezinha? Gosta do que vê, Coringa Não resisto a uma bela Que também é uma fera Você nos traiu, palhaço Mas é claro que sim, Lady Mandíbula Vou arrancar sua carne e roer seus ósseos Você eliminará a minha irmã Vou servir ela de bandeja pra você Não demore, Coringa Eita O Baraka e a Kitana tiveram rolo? Tal união seria impossível ser terreno Quem quer muito uma coisa, dá um jeitinho Sua carne parece deliciosa É, todo mundo quer tirar uma lasquinha daqui Vou querer mais que isso, Kate Epa, epa Sem chance, lábios de mel Eu passo Oh, você não me quer, Kate Eu gosto de mulheres fortes Não fêmeas fatais Nós dois odiamos a depurar Mas isso não é o bastante pra gente dar met, né? Imagine o quão forte seríamos Seu exército planeja invadir a Exoterra? Isso não é e nunca será da sua cota Terei minhas respostas, Blade Jure lealdade à filha de Shao Kahn Dane-se, você é fraca, otária De joelhos, ser terreno Seu império se meteu onde não deveria Você poderia escolher negociar sua rendição Tenho cara de quem quer negociar Shao Kahn não deve estar muito longe E não há nada no seu arsenal que possa me impedir Duas palavras, Vadia Armas nucleares E aí? Então, tecnicamente, você é irmã da Kitana? Apenas até eu tirar a vida dela Ainda bem que eu sou filha única Você apoiou o Cota o Kahn contra mim? Claro, né, minha tia? Você é uma monstra maluca Sendo assim, devorarei a sua carne Quem achou que criar você seria uma boa ideia? Sou a criação Da mente de Shang Tsung Aquele cuzão tem problema na cabeça Lembra de mim, Kassandra? É sério? Ainda tenho pesadelos com a sua morte Já a sua não vai me incomodar É graças ao Shang Tsung que você existe? Quem mais, se não o grande feiticeiro? Mil e um motivos pra odiar aquele cara Diga como posso vencer Liu Kang Não tô aqui pra ficar fazendo fofoca do seu cunhado Então você troca a sua vida pela dele Shang Tsung clonará a Jack Briggs Aquele desgraçado nunca vai encostar na minha filha O processo já foi iniciado Tá aí um rosto que eu não queria ver Você não gosta de mim, Jacks? Moça, você me aterroriza pra cacete Eu vou te deixar com uma bela indigestão Vamos ver Quero uma mordida Tente Vai se arrepender Você é contra Shao Kahn? Metade do império vive em escravidão Algum dia, todos nós os serviremos O que você fez com meu pai? Eu mandei ele pro caixão Você o fará, companhia, infernal Sai da minha frente, moça Só se me vencer no combate Pode vir Como você mudou desde a última vez? Eu recuperei minha alma e minha humanidade Nada disso é uma vantagem, Scorpion Você escolhe mal seus inimigos Isso é certo Isso será muito fácil Queime no inferno, Milena Clones são piores do que ciborgues Lin Kuei Por que tanta ira, Scorpion? Você é uma abominação da natureza Já nos encontramos Foi no submundo Onde devorei a sua alma Recuperarei o que é meu, Espectro Saiu das sombras, Bihan Para me ensinar o poder da escuridão Meu pai me ensinou muito bem O sangue de Tarkata te corrompeu Ele me torna a guerreira perfeita A selvagem perfeita, você diz A morte lhe chama novamente Dessa vez, ela ficará decepcionada Você sucumbirá ao poder do inevitável Junte-se a nós contra o Imperador E me sujeitar para sempre a minha irmã Melhor ser parceiro de Kitana que escravo de Shao Kahn A quem você é leal? A Kitana, Imperatriz da Exoterra Ela terá que renunciar meu trono Você fede a Feromônio Submita-se ao Fakaz Rakatan Eu nunca vou me deitar com você, Baraka Seu lugar é conosco na tribo Meu lugar é com meu pai, Baraka Seu sangue é nosso, não é dele Eu vou matá-lo para exaltar Shao Kahn Seu pai é um falso deus, Milena Que blasfêmia, vou arrancar a sua língua Liu Kang acredita que eu seja a Kitana Pare com todas essas farsas cruéis Só depois de partir o coração dele Eu posso salvar sua alma Você é quem precisará ser salvo, deus do trovão Aceite minha clemência Ou verá minha fúria Você traiu a Kitana Eu tomarei o lugar dela, Raiden Nunca, em nenhuma linha do tempo Não perdi um minuto de sono pela sua morte? Eu também não vou quando eviscerar o seu corpo Justamente por esse motivo Kitana sabe que você voltou? Ainda não Logo eu vou visitá-la Não, se eu puder evitar, Milena Venha brincar comigo, Briggs Tá falando de combate ou outra coisa? De toda forma, ficarei satisfeita Onde estão seus amigos, Jacqueline? Se seguiram minhas ordens A uma distância segura Ninguém está a salvo de mim Você não tem poder sobre os Lin Kuei Seu clã jurou lealdade ao meu pai anos atrás Isso foi antes de eu me tornar grão-mestre Como você fugiu do Scorpion? Aquele ninja idiota era fumaça sem fogo Você não merece desonrá-lo Quando foi que você virou defensor do plano terreno? Quando trouxe os Lin Kuei de volta ao caminho da virtude Será um caminho sem sair da Sub-Zero Por que é tão frio comigo, Sub-Zero? Porque você não tem nenhuma honra Quem precisa de honra quando se tem poder? Tô de queixo caidinho aqui Você e a Tânia Diga seu preço, Keino Preciso vingá-la Já que é pessoal Vai ter que pagar um extra Se quiser culpar alguém É só olhar no espelho Meu único erro foi confiar em você Não dá pra fechar essa matraca aí? Você conhece os métodos de clonagem do Shang Tsung? Sim Mas vai te custar uma boa grana Terei o que quero, Keino Viva o Rai, está viva, Keino Calma, não solta os cachorros ainda É a última vez que você me decepciona Shang Tsung pagou pra me matar? Você é um fracasso que ele quer apagar É impossível Eu sou a obra-prima dele Shao Kahn pagará bem pelos seus serviços É, mas se eu falhar, ele corta a minha cabeça Arrisque e saberá, Cabal Essa cara feia aí é fome? Eu tô afim de um lanchinho rápido Rápido sim, lanchinho não Duvido você conseguir imitar a Kitana Com essa sua boca aí Acredita agora, Cabal? Desgraça, como isso é possível? Você caiu na minha lábia, Liu Kang Não, nem por um minuto Me ajude, Liu Kang Me ajude Servir Shao Kahn é loucura Um dia, eu herdarei o império dele Ele está fadado ao colapso, Milena Rasteje de volta ao monastério Como ousa se intrometer? A minha irmã não casará com você, monge Você parece mais a Sindel do que a Kitana Quer me agradar, Shaolin? Não, Milena Não mesmo Vá em paz, Milena Vai me expulsar daqui, irmã Não Eu vou executá-la Fique longe de Liu Kang Tem medo de perder o namorado pra mim? Medo de você devorá-lo, Milena Nossa mãe quer que vivamos como irmãs Mais uma prova de que ela perdeu a razão Venha, vamos ser uma família A irmã errada está com a coroa Eu sou a Imperatriz que a Exoterra merece Mas eu sou o que ela precisa Os Shaolin são tão arrogantes Nem todos, Milena Isso é um problema meu Será uma delícia devorar o seu ego As pessoas me chamam de monstro E dá pra negar Você é metade da Catania? Que preconceito, ser terreno Você sabe que todo mundo prefere a Kitana, né? O meu pai não, Kung Lao Um homem conhecido por sua ignorância Scarlet, devorá-lo Você? Pare o duro Como assim, humano? Quem é a mulher mais sinistra da Exoterra? Minha irmã virou Kang? E ela governa a Exoterra com justiça e com graça Como? Ela ousa destruir meu império? Kitana acha que você pode ser salva Minha irmã está terrivelmente enganada Justamente por isso eu não terei clemência A abominação profana Disse a bajuladora e lambibotas Por Kitana Kang, você morrerá Eu não sou uma ameaça Não creio que isso seja possível Nem deveria O que o motivou a vir atrás de mim? Um policial conhece o mal por instinto É a minha irmã quem procura, não eu Venha comigo Você irá a julgamento Eu vou me render Confie em mim Sem nenhuma chance Eu nunca havia previsto esta luta Eu te deixo nervoso? Não Eu posso sentir seu sangue mestiço daqui A mistura não te agrada Não, Milena Ele é irresistível Você vem depois de mim, Scarlet Mas eu é quem sou A favorita de Shao Kahn Não assim que eu provar sua incompetência Nós duas nascemos da magia Você é uma serva E eu sou a realeza Por enquanto, Milena Você quer ser a nova noiva do meu pai? Seria tão difícil pra você me chamar de mãe? Seria impossível, Scarlet Por que você tá babando de tanto ódio? Quando eu conquistei o trono, você me abandonou Não fico com você nem que me pague uma fortuna Essa caçada vai ser doresa Triste em me ver, Aron Você é um prato cheio de amargo Você já tentou me conquistar Confundi você com a Kitana Me equivoquei Oh, quem disse que não podemos dividir? No que está pensando, Aron? Tô aqui matutando por que você voltou do inferno Milhões de almas clamaram pelo meu retorno Este ser está desgostoso com sua presença Então ficará grata por eu tirar sua vida É você quem morrerá hoje, Milena Não cutuque a colmeia, Milena Vou exterminá-la da face da Exoterra Os kaitins são muitos Você é só uma Um dia você roubará o meu trono O que mais sabe sobre o seu futuro? Que devo matá-la, se quiser triunfar A mosca ardilosa voltou Pra dar fim à sua vida, seu clone nojento Você é quem vai ganhar o peixe da morte, Bevorah Jade morrerá assim como a Tanya Devolva-a para mim, Milena Nunca! Você sentirá minha dor! Milena! Ospede usurpador Libertador da Exoterra Montanha em erupção Sim, Codon Eu estou de volta Voltou Para morrer de novo Você e sua mãe são duas rainhas da perfidia Mentira, são a arma mais poderosa Não vencerão a guerra contra a verdade Se soubesse da sua natureza anos atrás Você contestaria minha reivindicação do trono? Nenhum clone deveria governar Porque a Kitana é digna do trono Ela o conquistou por heroísmo, não por nepotismo Ele é meu por direito divino Os Shokan vão se ajoelhar Enfrentaremos você até o fim, Milena Então banharei as areias da Exoterra com seu sangue Você disse não ao meu pai Isso é porque eu não sou agressor Conquiste, ou seja conquistado Você é um homem perigoso Só quando me provocam Como queira Disseram que você é um monstro Quem foi? Vou arrancar as tripas Parece que tinham razão Evite guerras que não pode vencer Fala por experiência própria Sim Você não está com medo Não vai ser um ciborgue que vai me assustar O que mais será preciso? Uma máquina de matar Que sagaz! É a próxima a ser exterminada Mas você é meio burro Não é aconselhável desafiar o meu pai Quem é o seu pai? E o que ele faz? Ele é Shokan Rei da Exoterra Meus arquivos dizem que Você é única Eles Dizem a verdade Sua morte Também será sua extinção Nós dois somos artificiais Ambos viemos de nossos criadores O meu requer a sua cabeça Eu quero a ampulheta Sua mente insignificante não pode controlá-la Você não sabe de nada, construto Crônica rejeita suas exigências Para ajudá-la preciso de um exército de clones Uma de vocês já basta, Milena Seus serviços foram requisitados E se eu recusar guerras? Crônica somente pedirá uma vez O que você quer, Milena? Basta eu falar com meu pai E todos vocês morrem Pagará muito caro por ameaçar os Nagnatanius Me sirva como serve Shokan Por que eu me curvaria a um clone? Porque assim deseja meu pai O tal roubar seu trono foi uma desgraça Você não fez nada para me ajudar a recuperá-lo Eu não desperdiço oportunidades Onde está o corpo da Tânia? Esta informação não está à venda por nenhum preço Então você é inútil para mim, Collector Estou decepcionada, Milena No que a decepcionei, mãe? O monge Shaolin ainda está vivo Shang Tsung já contou do que eu sou capaz? Disse Mas eu não confio naquela cobra Então, contemple a verdade Por que protege a Kitana? Porque um dia, talvez, ela recobre a razão Ela nos deixou E precisa morrer Filha, bem-vinda Você me aceita como irmã da Kitana? Como substituta dela Se passar no meu teste Mais uma irmã Existem outras como nós? Existiam Junte-se a mim e me ajude Você não é a primeira de nós Mas eu sou a mais implacável, irmã Você também veio dos poços de carne Somos parecidas em tudo Então já sei como posso ceifar sua vida Unidas podemos conquistar a Exoterra Sim, e será sob o meu comando Eu, a canon legítima que liderarei Quero me obrigar a fazer as pazes Não há virtude em rivalidades fraternas Kitana é minha inimiga, não minha rival Eu vejo fogo em seus olhos, Milena Crônica alterou o nosso acordo Reze pra que ela não o altere mais Crônica tem planos pra mim Obedeça e ela te proverá Ninguém está à frente do meu pai Sua natureza dupla veio de Crônica Mas foi o Shang Tsung que me deu vida Quem você acha que o inspirou? Você é um clone Não é filha de Shao Kahn Nos pontos que importam, eu sou Tentei evitar o conflito inevitável Procura o Liu Kang Devolva-o para Kitana, Milena Oh, fujim bobinho Irmãs dividem tudo Você parece aflito, fujim Meu coração se enche de pena por você Vejamos como será quando for esfolado Shao Kahn não reconquistará o trono Você não impedirá meu pai, fujim Diante do poder da minha mente Ele sucumbirá Deve sentir falta de ser Kahn Eu até gostava da vida glamourosa Uma pena que não voltará Adela Você não queria me ajudar, apenas me usar E você foi uma idiota muito útil Sem você, Tânia estaria viva O fracasso da sua rebelião não é culpa minha Era o seu plano, Rey Direcione sua raiva a Tânia, Milena Mas foi você que me traiu E não ela Pense, Milena Quem foi que nos apresentou? E é isso aí, meus amigos Esses foram todos os diálogos da nossa querida Milena Com os personagens do Mortal Kombat 11 Espero que vocês tenham curtido Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de cada um deles ali Se teve alguns que deixaram vocês bastante curiosos Eu vou adorar ver a opinião de todo mundo E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo, ó Gostou se você deu uma olhada para o fim esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera! Tchau for a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.